Fala, galera! Bom, então, terceiro diário da reforma, e agora sim, reforma em si, obra, pedreiro, quebra-quebra, Rani louca, o que mais? Bom, os pedreiros já começaram a mexer lá, eles já quebraram todo o piso, o que mais? A parede nos lugares que vão colocar as caixas novas de luz, as paredes já passou o bianco, né? Ah, então não passou ainda, esquece o que eu falei, deleta! Mas enfim, a gente tem material de construção agora pra comprar as coisinhas que estão faltando lá, e vou mostrando tudo pra vocês então! Uou! Hoje é segunda-feira pra gente tirar o óculos! Hoje é segunda-feira e as pedreiros acabaram de sair daqui, eu não filmei muito eles fazendo as coisas, gente, porque é meio chato! Estou aqui trabalhando e eu vou ficar aqui filmando, deixa eu pegar uma luz boa aqui! Então, é o seguinte, a parte da parede já tá toda embaçada, agora só falta lixar e pintar, e o piso, eles também já nivelaram, já fizeram o contrapiso novo, Então tá mara! Daí aqui o que eu fiz de diferente, ele abriu uma caixinha de luz nova aqui, ainda falta o eletricista vir pra fazer toda essa parte elétrica, Porque a TV vai ficar aqui no meio, então eu fiz uma tomada aqui no meio pra não ficar passação de fio Aqui embaixo, aqui embaixo também, opa, cadê meu dedo? Também é uma caixinha, ó, que é onde vão as tomadas de computador e tudo mais, ali vai uma caixinha com quatro tomadinhas Porque, né, vira e mexe tem alguma coisa pra ligar E também tem essa caixa aqui de cima, que é onde vai o ar-condicionado Então eu tive que fazer essa caixinha também pra passar uma tomada 220 E acho que é isso que teve de mudanças até agora Falta chegarem as tintas, deu catex, que depois eu vou mostrar pra vocês todas as cores, tudo certinho que eu escolhi Aí nessa parede aqui vai papel de parede, e nessa ainda estou em dúvida se vai papel de parede ou não Ainda não decidi, mas enfim E agora eu estou indo com a Honey no shopping, que a gente vai dar uma olhada pra ver se eu acho um lustre pra cá Porque esse ventilador vai sair, né, já que vai ter ar-condicionado E eu sempre quis um lustre bonitinho no quarto, então eu vou procurar um agora E como aqui já está bem adiantado, acredito que semana que vem já coloquem o piso Por mais que os móveis demorem, eu já vou dar uma olhada na cama também, em preço e tal E vou levar vocês junto comigo então nessa peregrinação aí, atrás dessas coisas, tá? Então bora lá com a gente Bom, então estamos chegando aqui na Telenorte Oi, um pugzinho, vocês vão ver aí atrás Vamos ver que belezinha Eu quero um pug, gente, depois que acabar de gastar com obra nisso aqui eu vou comprar um pug Não me julguem, a Júlia é adotada e a gente adotou vários cachorrinhos e agora eu quero um pug do amor pra encher nosso saco Então estamos chegando Ô, Honey, faz o jabá aqui pro seu filho Olha a camiseta dela Dare to be who you are Da coleção do estilo bifásico pra loja Depois eu vou postar fotinho dela lá no Insta Viu? Tem feminina também, gente Não se desesperem Tem pra meninos e pra meninas E a gente está chegando aqui na Telenorte Vou ver um lustre E ver uns preços de coisas aqui Aí eu vou mostrando tudo pra vocês É hoje Minha câmera é uma, vai filmar pra nós Gente, nada me agradou daqui Da Telenorte Eu vi uns no site, mas não tinha nenhum aqui Então a gente vai lá no Anticico, mas antes eu vou passar lá na loja de colchão e cama Pra fazer o orçamento e ver se a tia Sai com isso Esse daqui eu vou ver Você quer com baú, né? Se você quiser dar uma olhadinha no baú aqui Olha, até pra dormir se paga caro nesse país Mas não resisti, comprei uma cama mara Com esse colchão top de linha Que daqui a pouco a moça vai vir aqui explicar melhor pra vocês Que eu não entendo bulhufas disso Colchões, é, travesseiros muito gostosos também A única coisa que eu não tive coragem foi de pegar a cama com um baú Porque isso aí é muito mais caro Tipo, mil reais mais caro Só por causa do baú, sabe? Então o edredom vai te enfiar em qualquer canto que tiver da casa mesmo Porque olha, não é barato o bagulho não Mas pelo menos o colchão é bem gostoso Então a caminha vai ficar maior A Tarete acabou de me dar uma facada Me fez gastar uma fortuna Mas ela disse que tem vários benefícios Ela vai contar pra gente agora Exatamente Ele está levando um colchão, um ortobom Absolut, rede hoteleira Tem um suporte de peso bem legal Suporta 150 quilos individual Tecido de malha de bambu Percebo que ele é bem benéfico Fica 2 graus mais fresco que a temperatura ambiente E é um super colchão Tenho certeza que ele vai ter noites maravilhosas nesse colchão Eba, adoro Gosto assim A Margarete acabou de me falar que ela é classificada como colchão dos reis Tem garantia de 5 anos É pra vida toda Vida toda, entre aspas, né? Mas dura muito tempo E eu tenho mania de travesseiro também Então, tipo, é um gasto que eu já sabia que eu ia ter Porque eu quero conforto, não é mesmo? Vou no bronco aqui da Margarete Porque eu não falei onde eu estou Estou no Shopping Taboão Na loja do Ortobom Com a Margarete Então se alguém quiser Vim fazer um orçamento Ou fazer comprinhas com ela Ela está por aqui Presente pra ela O que a gente faz com ela? Dá travesseirada nela Ela gostou do travesseiro Compramos pra ela E olha, você agradeça muito Porque custa um rim isso aqui Vai dormir agarrada nele Lembrando de mim todo dia Gostou do presente? Amém Pode dormir agora? Não, agora não Porque a gente tem um monte de coisa pra fazer Bom, e como não rolou lá De achar o lustre Vim aqui na Dicico Pra ver se eu encontro por aqui Acho que aqui vai ter mais opções E aí, já gostou de alguma coisa? Já gostou de alguma coisa? Vamos ver se eu acho Gente Aí é aquele momento que rola um impasse Eu gostei desses gigantes Só que Pensando bem Esse aqui pra limpar Vai ser muito ruim Porque aqui, ó Eles são tipo cordinhas Não é uma coisa única, sabe? Ele é lindo por dentro Tipo, ele é maravilhoso Ele é exatamente o que eu queria Porém, essa parte da cúpula me incomoda Aí tem aquela opção do branquinho Tem em preto Em barra, marrom Mas tem em branquinho também Estão vendo aqui Aqui sim tem bastante opção Aqui tem aquele em branco, ó Manos Olha, ó Olha que bonitinho Esse de madeirinho Tem ele em branco Caro Caro Pronto, gente Decidido Acabou que não vai ser Aquele estilo lustre Troquei por esse Que é mais moderno Acho que vai ter mais a ver E comprei um por closet também Que a iluminação do closet Tá horrível E já do banheiro aí Vai ficar tudo de LED Bonitinho Então Vamos pagar agora Que é a parte triste, né? Bom, e nada mais justo Pra terminar o vídeo Do que voltar aqui na obra, né, gente? Ah, é tudo destruído Mas Acho que agora Comprei o que faltava Eles vão fazer a parte elétrica No final de semana Então depois eu já mostro pra vocês Tudo num lugarzinho, assim E depois a pintura também Quando chegarem as tintas E tudo mais Eu mostro pra vocês Tá? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí um pouquinho Dessa zona E dessa loucura De vai pra cá Vai pra lá E decidir Se escolhe aquilo Mas eu acho que vai ficar incrível Eu não vejo a hora De ficar tudo pronto E eu acho que vocês também Mas enfim, né? Tempo ao tempo Devagarinho vai ficando Beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau